Bom dia pessoal, bom dia, nós já acordamos, já tomamos nossos cafés, e estamos aqui na base do Cerro San Bernardo, vamos pegar o telefébico para subir no cerro, pelo que a gente pesquisou, 150 pesos para subir, 150 pesos para descer, dá para você subir de carro também, dá para subir a pé, a gente preferiu subir de bondinho. E é isso, com licença mocinho. Acompanhe o nosso dia, então, que hoje nós vamos fazer muita coisa legal, daqui a pouco nós vamos no Museu de Alta Montanha, que tem salta, e depois vamos sentido a rugos. Bom dia, bom dia, meus amiguinhos. Bom dia, bom dia, meus amiguinhos. Estamos subindo o Cerro San Bernardo, aqui ó, a pomba defecou. Estamos subindo, hoje o dia está chuvoso, está ruim de focá-lo aqui. Olha lá os passarinhos em cima do fio lá, ó filho. Olha aqui para a mamãe, não está muito legal o dia não, hoje, para fazer esse passeio. Mas vamos fazer para eliminar o salta. É nove minutos a subida. Mãe, vamos subir. Mãe, vamos subir. Mãe, vamos subir. Mãe, vamos subir. Estamos aqui em cima do Cerro São Bernardo, uma das vistas mais bonitas de salto. É por aqui, filho, por aqui. Já vamos mostrar mais. Se inscreva no canal. 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 aqui tá e não em nota cama porque atacamos sempre segue a a cotação mais ou menos do aeroporto de santiago no chile hoje a cotação no chile está 183 pesos ou seja você tem um real você compra 170 e 183 peso chileno e a gente buscou que umas informações os amigos nos informaram que com os campistas embaixo da do pilar da catedral aqui de salta era a melhor cotação mas não foi então a gente acabou comprando os pesos chileno aqui no banco pois aqui no banco estava 176 é lá em sala lá no atacama hoje deve estar uns 170 então um real gente compraria 170 peso chileno lá no atacama e aqui a gente está conseguindo comprar a 176 então simplesmente ganha um pouquinho o peso argentino aqui também está bem melhor de comprar por exemplo a cotação que a gente pegou lá na fronteira do brasil com argentina em bernardo de erigói dava 9.20 tá e aqui está 9.7 ou seja cada um real a gente consegue comprar 9 9.70 pesos argentinos então aqui também está melhor cotação do que lá na fronteira então hoje a cotação em salta também melhor aqui no banco então possivelmente na volta faltar grana a gente compra aqui não precisa comprar tudo exatamente aqui faz então a gente fez um câmbio bom e se você fazer a conta vamos dizer que seja aí 10 centavos a diferença já dá uns 7% de economia esses 7% aí você troca uma grande quantidade de dinheiro no final vai dar 150 200 reais dependendo quanto que você trocar e às vezes esses 100 50 200 reais é um tanque cheio dá pra você rodar 800 quilômetros no nosso caso é um tanque cheio então às vezes aqui não estou falando que 170 vai dar o tanque nem o tanque a gente caça nos 250 por aqui para rodar 800 mas às vezes dependendo da cotação você consegue ter essa economia grande e às vezes você consegue ganhar um tanque não compensa isso aí fica a dica aí beleza do melhor câmbio sempre pesquise fazer o melhor câmbio valeu estamos partindo de salta vamos pegar nossas roupas na lavanderia agora já fizemos câmbio já conhecemos algumas coisas aqui ainda quem vem pra cá ainda tem a cidadezinha aqui por perto que tem o trem de las nubles que é um passeio muito legal porém é um passeio de dia inteiro então a gente optou por não fazer porque nosso destino não é aqui né então vamos pegar as roupas na lavanderia e partiu hoje tem mais uma serrinha pela frente diz que é uma serra bem bonita também e vamos chegar até é que não é muito bonita e fica ligado no vídeo aí é só vamos saber se é bonita ou não se assistir o vídeo e se der o like e se inscrever no canal e ficar no sininho hoje o nosso objetivo é chegar a rua ruim e dormir lá então fica ligado aí que tem muita coisa legal e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.